Antes de mais nada, só queria agradecer a todos os membros do canal do Trio, em especial os membros Silvin, Hirohero, Manuka S, Kimi Fofi, Rei dos Coins e Claudio. Olha só, novo Membro Aranha. Muito obrigado também a todos os outros membros por apoiar o canal. Valeuzão demais. Grande Claudio. Let's go memes, talvez seja um memes curto, mas vamos ver o... Nem que seja, talvez eu veja um pouco agora, depois eu vejo mais um pouco depois da collab. Vamos ver, vamos ver. Ora lá, a última que a gente tem terminado foi esse aqui, né? O que a gente viu na última live. Esse aqui, muito bom. O da última live foi muito bom, mano. O da última live foi muito bom. Espero, espero que continue se mantendo que nem a última live. Espero que os Ademiros continuem mantendo a qualidade. Vamos ver. O Lula é bom, o Lula é muito bom, mano. Ok, começamos bem, começamos bem. Inclusive, tô ansioso pra ver esse filme do Mario, mano. Acho que ele vai ser bom. Então, vamos ver. Meu Deus. Isso foi bom, né? Muito bom. Laito Kunya. Precisamos achar o Kiranya. 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 Precisamos achar o Kiranya. Kiranya. Vai, Safira. Vai, Safira. Vai atrás do teu amor. Viva a sua vida. Ai, eu já vi. Esse vídeo é muito normal. Cachorrinha estressada. Vai, Safira. Por que cachorro é assim, mano? Por quê? Pesada. Tá. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Putz. Saudades do Okidoki, né, chat? Pesada. Pesada da verdade. Você vai ser bald sempre. O que? O Terry... O Terry... O Terry Grylls... É o Terry Grylls? Eu achei assim. Eu achei assim. Muito bom. Muito bom. Incrível. Vai ser careca pra sempre, coitado. O Mungus! O Mungus! Imagina! A pessoa vai reformar aquilo ali. Acho o amor disso ali em cima. Eu olhei assim... O que? O que aconteceu aqui? Entrou na mente! Entrou na mente! Do nada! O que é isso? Espera! Então a Terra, na verdade, é andante gigante. Ela sempre foi. Por quê? Por quê sim? Por quê? Não, peraí. Espera! Então a Terra, na verdade, é andante gigante. Ela sempre foi. Por quê? Por quê que tem o Seu Madruga e o Gema Please olhando no espaço? O mundo, entre aspas, que na verdade sou eu. Por quê sim? Por que não... Aproveite esta obra-prima, mano? É incrível, mano. É incrível. Olá! Sou o Pablo. Sou o Tyrone. Pai! Tá bom, tá bom. Esse foi bom. Ah, é? Fica falando? Agora tá filmando a sombra? Agora é o morro. É... É assim, é? É... É, menina! Eu nem sabia como era que filmava. Agora tô aprendendo! Meu Deus Não, mas essa aí não tem mais pulmão Essa daí já era Já era Meu Deus Essa daí já pode doar Desiste, desiste Tem um pouco de pulmão nesse cigarro aí Ele ficou Mota um pouco pra tentar mandar esse nome E não ia, mano Ai meu Deus Agora acabou, né Quase não tem mais doutor Livesey Ok, salvou minha noite Tem um outro que você queria The One Piece is real, salvou minha noite Tem um outro que você queria Eu já vi O cara manda bem Super-herói tem como verdadeira identidade O nome Tony Stark Super-homem? Não vai! Eu sei, eu sei! Meu Deus Meu Deus Olha o Dante Que? Não, o Dante Informações inúteis Eu sei de cabeça Eu só não sei Informações importantes Pra ser um ser humano Tá ligado? Conhecimento geral Importante Eu não sei Tá ligado? Mas quando é informação inútil Eu sei Então nós vamos apelar Pra aquela boa e velha Força Tem que ter muita força Uma boa guarda Tem que saber bater Pra que ele se arrependa A vida toda de ter nascido Sempre que você Caraca, mano Pra quê? Não sabe brincar, mano? Meu Deus Não, eu já vi Beyblade Ferro Mas essa aí Pelo amor, mano Pelo amor Wake up, mommy We're late For trick-or-treating Vampiro e Van Hells É o bombom Esse aí, por favor Vai que a Carol Compre um desse Pra assustar o Dante Chato do AliExpress Que simplesmente bombam Esse é o rifle de sal Para insetos E seu único propósito É eliminar Todas as ameaças Que te apavoram Ele usa sal comum Tem uma proteção de gatilho E pode vir até com um laser Para uma face pontaria Depois de recarregar O compartimento com sal Você pode disparar Até oito vezes Sua casa pode ficar Livre de moscas E agora O terror das aranhas É você Isso foi um ataque pessoal Eu quero Oh, oh, oh Parou aí, chat Pô Maldade com minha pessoa Semanha tem A Brasil tem B Shinra Tensei Tá, tá Não tava esperando Não tava esperando essa Ok Inclusive Eu seria esse filho aí, tá Fizeram 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 Eu já sabia Já disse A parada Aquele sorriso Aquele maldito sorriso Ah, meu sorriso é bem comum Foi ali que o problema começou Ah Ah, meu sorriso é bem comum, mano Ok Ok Ah Como isso continua acontecendo Né A conta do Among Us Meu Deus E no meio do caminho do desfiladeiro Vocês se deparam com um ogro O que vocês fazem? Ah, tomo lascado Aquela capivara tromedária sucou toda a minha força Eu não consigo lutar contra um ogro Eu também não Ah, a gente vai morrer Do que é feita a roupa do ogro? Ah, roupa? Ah, couro, eu acho Ótimo Eu jogo um feitiço de ressurreição na roupa de couro E várias vacas se formam ao redor do ogro Agora ele está preso dentro das vacas Sem tempo, irmão Quê? Não, isso não funciona Não, não Isso não funciona Claro que funciona Não, não, não Isso não funciona Meu Deus, mano Caraca Bem sacado, bem sacado Por que não funciona? Por que não Que isso Tem que funcionar Só pela criatividade Fofo Fofo, né, Dante? Ah, pô, eu achei fofo Até o zóio de soldado com música de finave aparecer do nada Ai Olha só, eu acordou Nossa, amor Você acordou tão gata hoje Ah, fofa Fofo também A fuga das galinhas Clássico demais Clássico, clássico Pena que só teve uma temporada, né, mano? É Tomara que algum dia lance a segunda Cuidado que está alto Bem alto É o dia que até sinalizou ali embaixo Agora está fácil Hoje a gente está com desconto De até 60% Na verdade, Black Friday É Meu Deus O que? O que que eles pensaram? Isso seria uma boa ideia Mas foi, olha o marketing de graça Melhor Black Friday de todas Eu não salvei na bonfire Ih, já era Eu sou assim e vocês? Mamãe, cadê o homem morgueço, mamãe? Ai, meu Deus Ele é bombado e está chorando pela mamãe Porque não tem o homem morgueço Ai, meu Deus Não, peraí Não, peraí Agora eu quero encontrar o Toguro, mano Pra fazer uma dessas Será que o Toguro O Toguro responde DM, mano? Chamar o Toguro pra gravar um collab Não, você não pode ser bom É só um anime sangrento É um dano, dano Ai, fala com o dan 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 Ô, vocês estão acompanhando, mano? Mó bom Eu tô gostando bastante Do anime Eu só não tô gostando A única coisa que eu não gostei Esse anime é uma coisa que Cara, por que que todo Quase 99% dos animes O protagonista tem que ser Pervertido, mano Por quê? É a única coisa que me dá Ah, lá vai, lá vai ele de novo Lá vai, lá vai a piadoca de novo Eu só quero ver ele cortar Demônio com a motosserra, não quero Ah, mano, é a única coisa que dá uma estragada Pra mim, mas tirando isso, o anime tá, ó Supimpa Coisas de shonen, né? Mas bora lá Tem que explodir todos os gordos Eu acho que na próxima live a gente vai focar em explodir os gordos Que mudança e tontura É o que a gente vive A segunda fase do experimento Produziu os resultados iniciais A próxima fase Objetivo, os órgãos do espécime 4 Foram Tá, essa foi muito bem bolada Tá bom, tá bom, gostei Eu acho que você pode abaixar e postar no Twitter Essa foi muito boa Essa foi muito boa Pode terminar aí, não? Muito bom Ai, essa aqui é a última? Não, tem mais um pouquinho É, é que tipo assim Eu te juro que com a quantidade de meme que eu vi Tirando os ruim Não deve ter dado nem 5 minutos E eu que vi um tutorial De como ver o dano e deu nisso Quase explodindo O que? Nessa hora eu pensei que parou O que que tá acontecendo com o celular dessa pessoa? Meu Deus, mano Recomendo O que que? O que? Nem trava Saiu do nada Bônus Peraí O que que ela fez? Eu tive um tutorial Um tutorial de como ver o dano What? A pessoa Meu, graças a Deus Meu, Roda Alisa Não, lembra daquela frase lá Do campeonato lá Genshin é super otimizado Para smartphones A otimização O ver o dano e sei que parou Hum Eu acho que você é o melhor cara que eu ever datei Ela gosta Quem é esta langosta e por que salen todos os memes, tío? Quem cojones é? Por que salen todos os memes, tío? Quem cojones é esto? Quem? Que é esto? Por que sale sempre esta mierda, tío? Quem cojones é? Ah, acho que nunca postaram o meme da langosta aqui, eu acho O meme já foi, já morreu e nunca postaram É, então Vamos ter que fazer uma pausa nos memes aqui Porque não tem mais memes Não tem mais memes revisados E provavelmente isso aqui não vai ser nem o suficiente Para fazer um vídeo Mas beleza Se depois da live Se o Jake e a Carol puderem ver Durante a collab Vejam, se não puder, beleza Eu continuo outro dia, beleza? Hoje foi meio paia? Ah, relaxa, mano Nem acabou ainda Isso aqui não vai Não foi nem perto o suficiente para ser um vídeo Sim Sim Mario Kart Muito mais Shad Goku muda cor de cabelo Flash Dragon Ball Fascinante Aparece o mesmo flashback pela décima vez Flash de Naruto História Luffy morde o braço Fãs de One Piece inovador Tanju respira Fãs fascinante Shinji vai para a terapia Impossível Beleza Eu batendo na grama que me chamou Tu não é nada Tu não é nada, otário É Tu não é nada Tu não é nada, otário Ai Ai, a casa monstra A cole, hein Muito bom Ai, meu fofinho Jogando League of Legends Jogando League of Legends Aproveitando todo o conteúdo de League of Legends Exceto o jogo Sim Inclusive Como é que é o nome da série mesmo? Arcane Arcane é muito bom, tá? Não joguem LOL Assistam Arcane Vambora Vambora? Vá na frente Vá na frente Vá na frente Vá na frente Cala comigo Desgraçado De toda a saga Souls Ai, ai Tais É isso, o Jim Carrey no... no... cyberpunk, mano. É o Jim Carrey, pô, esse Ventura é o Jim Carrey. Muito bom, mano, muito bom, esse ficou muito bom, muito bom, caraca. Não se te vai a cair, papi, ai! Não se cai, ai! É isso, né? É isso, não deu nem tempo dele reagir à desgraça acontecendo. Ai, mano. Triste. Vem me buscar aqui na festa, eu tô muito doido, cara, onde é? Tô indo com o Paulo já, quem é Paulo eu também não sei me ajudar. Meu Deus! Meu Deus! Não façam isso, crianças. Nunca! Nunca! Não! 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 Se! É inbox todo junto, comoüf qualquer coisa, você tá indo para o Paulo que chegou ao outro Brasil. Ah, não! Se é que eu ainda eram limpa lá! Tметo! O cara é o melhor do mundo, mano. Muito bom. Esse já foi. Eu acho que já foi. Já, já foi. Já foi, já foi. Já foi do... Eu tenho quase certeza que isso aqui já foi, mano. Não, esse não. Tem um parecido, mas é da bebida. Tem certeza? Então eu devo ter visto no Twitter esse aqui. Porque eu me lembro exatamente desse cara aqui correndo, tá ligado? Não. O que eu vi era diferente. Bom, enfim. Vai pular. Outro foi do Dor. Ah. Ah. Entendi. Faz sentido. Ah, o Gaba tá provando meme agora também? Olha. Dá pra botar a culpa nele também se o meme for ruim. Coisa boa. Tá bom, tá bom. Freddy, calma. Ow, buddy. Oh, meu Deus. Você é um gato. Mano, o quê? Tá vindo, gato. Mano. Freddy, Freddy. Get it, get it, get it. Mano. Eu não sei se é o gato. Eu não sei se é o meme. Pode cortar, não. É o gato. É o gato. O gato virou um hamster, mano. Jesus Cristo. Freddy, calma. Ei, buddy. Não sei o Freddy ainda. Calma. Calma, Freddy. Caraca, mano. Muito bom. Meu Deus. Legends ever die. Não dá pra botar inteiro por causa da música. Mas esse, esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom. Ah, esse vídeo é muito, muito bom. Apostadores de gominha quando elas acabam no meio da aposta. Eu subo a aposta. Apostando a alma da minha mãe. A alma da sua mãe. O Jotaro tá apostando a alma da senhora Holly. Meu Deus. Meu Deus. Mano, muito bom, mano. Eu amo a censura. Eu amo a censura de Jotaro, mano. Eu amo a censura de Jotaro, que é um borrão preto na cara do maluco. É, tipo, nem dá pra entender que ele tá fumando, gente. Não, imagina. Eu acho que a censura da 4Kids do Pirulito e do Sanja era menos pior. Por que censurar cigarro? Porque o Jotaro tem 17 anos. Sim. Sim. Esse show, esse show homem tem 17 anos. Sim. É. Sim. Esse show homem tem 17 anos. Ah, é muito bom. Na parte da Jotaro, o Jotaro parece que tá mais novo. Né? Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso existe, mano? Mano, por quê? Brinquedos que o Gemma Please compraria e faria um vídeo sobre depois. Eu e o Steve também compraria. É isso, né, mano? Eu e o Steve também compraria. Buried Del... Chate! Compraríamos um Buried Delight pra sobremesa? Sim. Não importa o meu nome, mas porque parece que... Um Buried Delight? Mano, muito bom. Caraca. Dente explicando pela milionésima vez que a Cici saiu da Neobarca. Pessoa reclamando que o VIP está muito caro. Pessoa quando o Delight fica por um meme de não ver o meme dela. Ah! Pessoa e a Torapaz rejeitar o meme que ela postou. É isso, né, mano? É isso, né, mano? Quando você está jogando como o Zong Lee e dá o geóculo pra estátua. Muito bom. É isso, né, mano? É isso. Explica isso, ateu. Explique! Nossa, mano. Ô, Jesus tem que ser o boneco mais roubado desse jogo, mano. Caraca. O branco é o estilo superior. O branco é o estilo superior. Muito bom, muito bom. Ah, mas... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Isso é simplesmente não possível. Mas isso é simplesmente não possível. Por que não é possível? É apenas não. Por que não, você estúpido, pastor? Assim. Assim. Eu posso estar errado, mas... Pelo menos o... Não, não dá. Mas... Não, não dá. Teria que ser vezes, né, pra cortar. Mas não dá, né? Teria que ser o... Teria que ser a B vezes B, que daí daria pra cortar o B de cima com o B de baixo. Eu acho. Sei lá, sou boa com exatas. Bom, enfim. Esse dia foi bem louco. O Pelotinho... Eu sofri. Eu sofri de melt de qualidade. Eu esqueci de usar esse T-lag. Eu quero saber quem é que tava vendo esse torneio da Ares que eu fiquei assim. Que eu fiquei pixelado, destruído. Olha o Twitter da Nelbaca depois. Ih, fui demitido. Se é o que eu acho que é... Então compensa muito eu ver agora na hora dos memes. É, exatamente. É Comic Nova! Comic Nova! Pronto. Agora só falta meu chapéu. Ha! Toshi não tem graça. Nossa, a pessoa manda muito bem, mano. Ah, o Dante chegou. Oi, Dante. E aí, mano? Ué, fantasma? Não tinha dito que ia caprichar na fantasia esse ano? É, mas... Ah, não sei se ficou muito boa. Fiquei com vergonha e escondi com um lençol antes de sair. Deixa a gente ver. Não sei. Tem certeza? Ah, que isso. Não pode ter ficado tão ruim. Lembrando que você tem dois metros. Imagina você fazendo dois. Ah, você tá de joia. Depois, desculpa, galera. Essa era a única fantasia com seis braços e... Ué, gente. Viste o que rolou aqui? Você é de joaninha. Meu Deus, mano. Eu só tava de joaninha. Ah! É que eu sou um Halloween ambulante, mano. Ah, ó. Isso ficou muito fofo, mano. Ah, que lindo. Ah, mano. Amei, amei. Essa ficou muito fofa, muito fofa. Por que você assustou a minha raposa abóbora? Nossa, nossa. Ó, ó. Todo mundo indo lá. Todo mundo indo lá agora. Todo mundo indo lá agora curtir e retwittar esse post. Vai, 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 vai. Bora continuar aqui. Não. Eu não quero matar demônios. A motosserva é... Meu Deus. Muito bom. Realidade alternativa. Muito bom, muito bom. Dois lados da mesma moeda. Tu conhece o Daran? Daran, dan, 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 dan. Ai, ai. Ai, mano Eu queria um desses do Foxy, mano Hello everyone, it's me A ironia é que é um vídeo do Nagito e o usuário se chama Kukichi Ai, meu Deus, muito bom Caraca, não tanco o Nagito em qualquer lugar, mano Nagito com uma Eda no Nintendo Wii Policiais vendo a ficha criminal do aluno que se acusava a tirar o boné na sala de aula A Mano, o pior é que eu gostei desse filme, mano Eu realmente gostei desse filme Muita gente fala que esse filme é ruim, eu achei maneirinho, mano O filme do Angry Birds Achei maneiro Eu fugindo da área 51 depois de achar a moto Caraca, deve ter sido difícil achar Essa música, essa música eu sei que tem copyright Porque no último vídeo que eu botei ela Pegou Inclusive, Devil May Cry é muito bom, viu? Cadê o link do mod? Muito bom Eu não faço ideia de que personagem é esse Mas achei engraçado Meu Deus Ai, coisa boa É, o nível de desfarga do Clark Kent Mihoi, o Traveler, NPCs de Liu Wei Ah, sim Eu fiz um vídeo sobre isso na época Mas depois deu pra abrir Engraçado que eu fiz um vídeo Brabo, entre muitas aspas Aquele rage falso Só porque o pessoal do TikTok gosta de rage E aí, no dia seguinte Liberaram pra abrir esses baús Ô, Rafael, não tá funcionando aqui, cara Testa aqui pra mim O que você quer que eu faça? Dá uma testada aqui Assim, ahm É um meme muito de tiozão Mas eu amei Eu gostei, eu gostei também Me pegou de surpresa Eu não tava esperando Muito bom Ó, Carrindon Diga aí os sabores aí Maunilha Mirando Meu Deus, muito bom, mano Eu já vi outros desse cara Mas esse eu não tinha visto Meu Deus Acho que tô um pouquinho de tituloco Meu Deus, mano Não, o melhor é a vovó Ela tá só com a cara ruim Só com a cara idosa O resto tá tudo novinho Tá, vamos ver mais um pra encerrar Que já tá no horário Que eu combinei com a Vamp Já Sim, eu sou simp Nossa, por um segundo Eu achei que ia reviver O Super Idol e Shaorun Pra finalizar Último O Zói tava tomando um refrigerante Nove da manhã E eu, assim Não sou a pessoa mais saudável Que você vai encontrar na sua vida Tá ligado Eu gosto de tomar um negócio Gasificado Uma parada docinha e tal Daí eu falei Ô Zói Salva nós aí, mano Me dá um gole Daí ele falou Ô, meu irmão Toma aí Aí eu peguei o bagulho Aí eu tomei, mano Eu senti um gosto De guerra do Vietnã Eu falei, mano Que merda que eu vi Porra é essa, Zói Daí ele olhou pra mim assim Tá batizado Aí ele deu aquela risada Tá batizado, meu irmão Ô, muito bom Muito bom Sim, isso encerra os memes de hoje Hoje os memes foram mais curtos Porque na verdade Tá tendo uma soma dos memes de hoje Com os memes de sábado Tá ligado Então meio que teve Memes de duas lives diferentes Provavelmente só com isso Já deve ter dado um vídeo Inteiro aí Do YouTube Provavelmente Nossa, que calor que me deu Ô, bons memes Bons memes É isso Acho que Gaba revisando memes É uma boa jogada também, hein Gaba revisando memes Dá uma ajudada Valeu aí, Gaba Por estar ajudando A revisar os memes Junto com o Jake e a Carol Valeuzão Tchau 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 Tchau